Fala minha rapaziada, como é que são vocês tão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Este vídeo vai ser um vídeo de curiosidade Muitas pessoas tem dúvidas em saber o que aconteceu com o Silvano Salles Pra ele não ter uma de suas mãos E hoje nesse vídeo eu vou explicar tudo pra você Mas antes de me odiar o conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo Ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, sem sombras de dúvida Estevano Salles é um dos maiores cantores e a rocha de todos os tempos Ele que tem uma história gigantesca na nossa música baiana Já fez sucesso com inúmeras músicas Reza a lenda se a música não ser gravada por Silvano Salles Ela não fará sucesso Inclusive a música Zona de Perigo de Léo Santana Que está sendo cogitada para ser um dos hits do carnaval Silvano Salles gravou e as pessoas falaram que ficaram até melhor que a original Dá pra acreditar Mas enfim rapaziada, eu mesmo particularmente sou um cara que gosto muito de Silvano E poxa, pra mim é uma honra já ter trocado algumas informações Mas enfim, como falei pra vocês anteriormente Muitas pessoas sabem que Silvano Salles é deficiente em uma das mãos E muitas pessoas tem curiosidade em saber o que é que realmente aconteceu Pra você que não viu a história de Silvano Salles Eu trouxe aqui no canal Ele teve uma infância muito difícil Uma infância, diga-se de passagem, de extrema pobreza Inclusive também Silvano Salles deu entrevista a diversos portais de comunicação E ele acabou falando que meio que foi abandonado ali pelo seu pai Quando ele nasceu E que só conheceu no ano de 2004 Quando ele estava estourado com um CD que fez um sucesso gigantesco Na entrevista ao domingo show, Silvano Salles falou um pouco sobre tudo que aconteceu Ele não, mais precisamente sua mãe Falou que ela estava trabalhando ali Meio que tomou um choque E por isso Silvano Salles nasceu assim Silvano Salles também falou Que quando ele estudava sofreu um pouco de bullying Por ele não ter uma de suas mãos Mas enfim rapaziada, eu vou mostrar pra vocês aí O que foi que a mãe de Silvano falou O Silvano, ele tem essa deficiência no braço esquerdo Isso também nunca te impediu, né Silvano? A Silvano não te impediu, né? Quando ele nasceu, como foi pra senhora, né? É, foi assim Eu trabalhando numa casa de família grávida dele de poucos meses Aí eu tomei um choque, ferro elétrico, passando o outro Aí eu sei que pegou fogo em tudo Aí tomei um choque que me jogou longe E aí minha patroa me pegou, levou pro médico Aí o médico falou que eu não ia perder o neném Mas podia nascer com qualquer defeito Na mãozinha da deficiência ou no pézinho Em algum momento você ficou abalado por causa dessa deficiência? Assim, na infância, no colégio Sempre rolava aquelas críticas, né? Não ligava e não ligava, não ligava e não ligava Eu parava sozinho e pensava Eu não tenho culpa, eu já nasci assim mesmo Eu acho que é Deus que quis assim, então Será? Pois é, rapaziada, como vocês acompanharam aí A mãe de Silvano Sales falando o que foi que aconteceu com ele Pra ele nascer deficiente ali de uma das mãos Mas o talento tá na voz Silvano Sales tem uma história muito linda, velho E que isso não atrapalhou de nada a sua história E a sua história, querendo ou não É uma história de superação Que incentiva diversas pessoas Assim como ele, que sofre bullying A seguir a vida e vencer, né, velho? Mas enfim Você sabia disso que tinha acontecido com o Silvano Sales? Deixa aqui embaixo nos comentários Pois seu comentário, ele é super importante E isso só reforça aí Que o Silvano Sales, ele é assim Um cara vencedor Pelaquilo que ele passou Desde quando o cara tava na barriga de sua mãe ali Ele já era uma criança, querendo ou não Meio que sofredora, né, velho? Porque o cara, quando tava Quando sua mãe tava grávida dele Teve isso Posteriormente, quando nasceu Meio que foi abandonado pelo seu pai Então assim A infância de Silvano Sales foi muito difícil E é muito merecedor Essa história que o Silvano Sales criou Numa rocha E é um cara que, poxa Você ouve as músicas de Silvano Sales Tem aquele tom de nostalgia É, o cara que tem de 20 a 30 anos Vai lembrar da infância E a galera que tem É, de 10 a 18 anos Com certeza Ouve as músicas antigas de Silvano Sales Então, querendo ou não Silvano Sales Ele é sim Um dos maiores cantores Da nossa música baiana Enfim, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Traz essa curiosidade pra você Eu espero que vocês tenham gostado Muito obrigado E até qualquer momento Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.